Faca grátis no CS2 e no Keydrop. É possível conseguir ganhar uma faca assim grátis? Olha pessoal, como agora eu falo pra vocês, grátis, grátis é um pouco difícil, mas hoje nesse vídeo a gente vai passar algumas informações pra vocês conseguirem bastante saldo e bastante inteligências o suficiente pra você pegar esse saldo, pegar essas oportunidades que o Keydrop te dá e pegar uma faca totalmente grátis, tá bom pessoal? Assim, leva tempo, já te deixo claro isso, leva tempo e leva muito paciência, principalmente pessoal, esse tipo de conteúdo aqui eu preciso que vocês me ajudem a trazer porque o YouTube limita muito, tá? Eles não monetizam, não fazem nada, então pessoal, se vocês puderem, deixa o gostei nesse vídeo e se inscreve nesse canal pra fortalecer. O canal da NXSGO, um dos passos aqui poderia ser você ganhar skins do canal aqui, porque pra quem não sabe, eu sou um dos caras que doam muitas skins pra vocês, principalmente nas lives, mano. Então se você quer ganhar skins grátis, acompanha o canal aqui que a gente tá fazendo live quase todos os dias e doando skins. Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificações e acompanha as live stream que o Dênis tá fazendo aqui no YouTube, tá bom? Bom pessoal, estamos aqui, evento novo Chinatal, basicamente aqui dentro do Keydrop, certo? E lembrando pessoal, o primeiro passo basicamente é você vir aqui no Keydrop, tá bom? E utilizar o código promocional do NXSGO. Por que quer usar o código NXSGO? Vou te explicar pra você aqui. A primeira coisa pessoal, acabei de clicar no link na descrição desse vídeo aí, no caso que vocês estão vendo. E já aparece aqui ó, utilize o código para obter um bônus de carregamento de 10% e receba 50 centavos de graça. Lembrando, isso aqui é só o começo, tá bom? Quando você clica aqui ó, rendificar bônus, tá o seguinte aqui ó, você pode, assim, por conta e própria, adicionar saldo dentro do Keydrop, tá bom? Caso você queira. Porque é o seguinte, olha aqui ó, tá vendo essas facas aqui? São facas de sorteios grátis. Você basicamente depositando 20 dólares aqui do Keydrop, você automaticamente já ganha 22,50 por causa que você tá usando o cupom do NXSGO que dá em torno de 10% aí, tá bom? Segundo, você ganha duas caixas grátis e outra, pontos de evento, entendeu? Ó, você já pode começar participando desse sorteio que vai dar 1182 dólares, é muita grana, tá? Então, tipo assim, já começa aqui ó, nessa brincadeira aqui, você já pode ter uma possibilidade de ganhar uma faca grátis caso você deposite, tá? Caso você não deposite, pessoal, você só basicamente usar o cupom promocional, você recebe 50 centavos grátis, tá bom? Só usando o cupom promocional, então você já começa a brincadeira ganhando 50 centavos grátis. Que pode parecer pouco, mas não é, tá? É muito saldo, pessoal. Então, basicamente, o que que acontece? Vamos lá então. O ideal é que você venha aqui no que drop quase todos os dias. Como assim quase todos os dias? Aqui você vai descer cá embaixo, você pode vir no Dive Free, Dive Case, tá? Que é o seguinte, é uma caixa diária todos os dias, pessoal. E nessa caixa diária, olha só que legal que pode vir. Pode vir uma souvenir Mac 10, 15 hardens, 15 dólares. Pode vir uma souvenir AK 47, 40 dólares, tá bom? Pode vir muitas outras skins. Não só skins também, como caixas, como você pode vir aqui, Sparks, Toxic, Focus. Todas essas caixas aqui, pode sim dropar uma faca pra você, tá bom? Então, tipo assim, ó, aqui, né? Os últimos drops, o cara abriu a caixa grátis e ganhou uma USP de 10 dólares. Só aí, mano, já é profit na certa. Um conselho que eu te dou, rapaziada, tudo que você for ganhando, você vai retirar pro seu inventário do CS2, tá bom? É muito importante porque você vai fazer um estoque, se é que você me entende. Todo dia você pode vir cá, ó, fazer essa abertura aqui, ó. Nem sempre você vai ganhar skin, rapaziada. Nem sempre. Mas quando você não ganha skin, você ganha gold. Esses golds, no caso, ó, eu tenho 30 de gold aqui. Já tô com 9 mil de gold porque eu venho aqui e abro todos os dias essas caixas. Então, você vai colecionando esses golds, tá bom? Fora, tem outros modos de você conseguir ganhar esses golds, tá? No caso aqui, ó, já até mostra. No daily case, quando você vem cá, ó, tem, ó, adiciona o endereço de e-mail ao que drop. Você ganha 28 de coins. Junte-se ao nosso servidor Discord, 41 coins. As caixas grátis. Já é clássico, né, pessoal? Caixas grátis é clássico. Você vem cá, ó, tem mais caixa diária. Você pode clicar aqui, ó. Vamos abrir aqui e vamos ver se vai. O cara, 14 horas, ganhou uma skin de 25 dólares, mano. O cara também tá na sorte, né? Olha aí ela aqui, ó. Passou, viu? Bem próximo, mas veio 100 de gold. Tá ruim? Não tá, mano. Não tá, velho. Entendeu? Não tá. 100 de gold já é bem bom. Já tá quase abrindo uma caixa totalmente graça. Será que você me entende? Tipo, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer todo dia isso, mano, entendeu? Todo dia você vai ganhar as caixas grátis, tá, pessoal? E você pode ganhar muito saldo, mano. Tipo, se você acerta. Basicamente, qualquer uma dessas skins é muito saldo, mano. Na minha concepção, tá bom? E ir pra um negócio que é de graça. Lembrando, o tempo restante pra abrir. Olha só. A cada 10 horas, você pode vir cá e abrir essa caixa. Então, tipo assim, a chance de você ficar aqui no site farmando esses pontos, 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 pontos. E depois abrir, ganhar uma skin melhor. E por aí vai. Retira pra sua conta. Retira, vai. O cara que ele quer mesmo, mano, ele consegue, tá? Vou ser bem sincero pra vocês. O cara tem que querer. Primeiramente, o cara tem que querer. Aqui a gente tem mais umas caixas, ó. Caixas da Missão 1, Missão 4, Missão 6, Missão 7. Você tem várias missões que você pode estar incrementando e tá fazendo o que drop pra aprofitar o saldozinho aí, tá bom? No caso aqui, a gente tá com a caixa nível 7. Vamos ver o que que vem pra nós. Opa! Mentira! Mentira! Para, 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 para. Vem a caixa Arum. Essa caixa é muito cara. Ô, louco, mano. Ô, louco. Ganhei uma caixa Arum, velho. Essa caixa é cara, mano. É caixa premium. 100 dólares que ela vale, velho. Essa aqui eu ganhei uma skin de 48. Tá ótimo, mano. Já tá... Olha aqui, eu tô falando pra vocês, rapazes, vocês não acreditam, né, mano? Se eu falar pra vocês, vocês não acreditam. Tem muita gente que não acredita. Olha isso, velho. Bom que tá tudo gravado, pessoal. Tá tudo gravado e não tem por que eu mentir, né, pessoal? Olha isso, velho. Caixa grátis. Nível 6. Ganhei, basicamente, uma caixa Arum, velho. Meu Deus do céu. Vou abrir mais uma, né, mano? Essas caixas grátis, rapazes, você consegue aqui dentro do Keydrop, só de jogar, só de fazer as coisinhas aí, tá bom, pessoal? 2 mil foco e golds. Agora valeu muito a pena gold. Olha aí pra você ver, velho. Tô com 11 mil. Esse gold, rapazes, olha, pra vocês entenderem, vamos lá, só pra vocês entenderem a questão. No caso, 2 mil. Eu vou abrir essa caixa aqui, 2 mil foi o que eu ganhei, tá ligado? Literalmente foi o que eu ganhei. Vamos ver quanto que dá pra gente ir de volta. Quanto que dá pra nós ir de volta? Ai, não sei se deu muito bom, não. Essa minha é muito ruim, velho. 0.7. Ela valeu um pouquinho a mais, tá ligado? Se eu gastar 5, dá pra mim abrir 4, que é o restante. Vamos ver o que vem pra nós aqui, pessoal. E já pode vir as facas, né? Tem uma gama doppler aqui, tem uma bubble fade. Só que eu acho que deu bem ruimzinho, tá? Vê essa aqui um pouquinho melhor. Essa aqui tem 5. Não deu muito bom, não, sendo bem sincero. Mas... Mudava pra melhor, consertei que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. É o que há, mano. Talvez você pode ter mais sorte que eu. Eu já tive minha sorte, né? Ganhei uma carta de 48 dólares, pessoal. A gente tá com saldo de bônus aqui, ó. 67 mil. Se a gente colocar, tipo, o quê, ó? É 6.500. Isso aqui é bônus de depósito, tá, pessoal? Então não tem como entrar na jogada que é grátis, não. Mas só de brincadeira, só pra ver se tá pagando alguma coisa legal. 1.83, não pagou tão legal. A gente tem mais 60 mil. Se a gente colocar 10.800, será que paga um item melhor? Vamos ver. 1.7 dólares. Não tá tão ruim, não, tá, pessoal? Esse evento, basicamente, esses pontos você consegue também fazendo missões. Tem missões que você pode fazer, que é grátis. Mas o que você ganha mais é depositando dentro do que drop. Mas não é o que vem ao caso, tá, pessoal? O que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é como que você consegue as facas de graça. Mas o intencional, pessoal, é isso. É você juntar as suas skins que você ganhar grátis aqui e você vai sacar pra sua conta. Aí, basicamente, pessoal, você sacando pra sua conta, você vai bater um inventário legalzinho, né? Você vai ter algumas skins, assim, tipo, baratinhas, etc. Outras mais carinhas, outras mais baratinhas. Mas o mais importante, pessoal, é o seguinte, é que você vai ter essas skins, certo? Tendo essas skins em mente, você vai juntar elas e vai fazer alguma trade em uns sites. Os sites que eu mais recomendo atualmente é o Pirateswap. Um dos sites que o D&R utiliza aí pra fazer trocas de skins no CS2, tá? É o que eu mais recomendo. Inclusive, se você utilizar o Promo Code de NXSGO, você ganha 35% de bônus na sua recarga. Tá vendo essas skins baratinhas aqui, pessoal? Basicamente, eu vou estar doando pra vocês lá na twitch.tv. Barra de NXSGO 1. Estou muito em breve, estou voltando aqui pra fazer as lives e a lojinha de itens pra vocês. Então, mano, acompanha aí, pessoal. E vamos que vamos, que muito em breve a gente vai fazer mais. Vocês, novamente, vão voltar com os Farms e vocês vão poder retirar mais skins juntando isso ao seu trade. Então, você pegando muitos skins no KDROP, no canal de NXSGO, se inscrevendo aqui no canal, você vai juntar o Mega Inventário. Foi do jeito que eu fiz, tá, pessoal? O Mega Inventário de skins baratas, que sejam adesivos, etc. Então, você tendo essas adesivos, essas skins, você vai basicamente juntar e trocar por uma faca bem top. É bem tranquilo, pessoal. Eu já fiz muito isso. Minha primeira faca foi uma Hushman. Aquela desgastada, veterano de guerra, mas foi uma faca, né? Mas olha os caras pegando faca aqui, velho. Dá até agonia. Dá vontade de pegar uma faca aqui, velho. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Espero vocês no próximo vídeo. Vai ter continuação, principalmente, desses vídeos aqui, que é de como ganhar faca com pouco saldo. A gente tá pra fazer esses vídeos aí. Então, se inscreve no canal, eu deixo com vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.